E vos apresento o meu Megazord Ele é bonito Ele é cheiroso Ele tem arma para caralho Ele faz os inimigos sofrerem no ar E ae pessoal, aqui quem fala é o OQ666 E estamos aqui para mais um vídeo E bom, estou gravando isso depois do Natal Então se tiver explosão de fogos aí em algum lugar Ou vocês estão ouvindo barulhos estranhos durante o vídeo É por causa que os vizinhos da Jessica estão tacando fogos em tudo A Jessica está aqui comigo, então apresenta os convidados Não, o pessoal já te ouviu Ótimo Beleza, e vos apresento o meu Megazord Ele é bonito Ele é cheiroso Ele tem arma para caralho Ele faz os inimigos sofrerem no ar Opa Eu te vi ae O que ele merece? Salva de tiro Peguei ele Tem mais um ali Mal estou conseguindo ver ele Tem um cara ali em cima Tamo unando todo mundo GG O Megazord O Megazord O Megazord O Megazord Sobrou dois inimigos Sobrou um inimigo Tá lá na PQP É o boss deles Mas não se preocupe galera Podem matar ele a vontade Se ele sobreviver Eu cuido dele Ou com os pedaços dele Bom, esse match aqui Conta com seis armas E agora ele tem um Tem um bichinho de estimação Aqui em cima Beleza Destruímos e alargamos Vários anos Beleza Vamos ver aqui O quanto que a gente faturou Nessa brincadeira Foi uma batalha muito GG Epicamente GG Beleza Tipo, a gente só matou um A gente foi suporte de outro um Capturamos um ponto de base Destruímos aqui um robô MK5 MK25 quer dizer 25k de rank Beleza CPU que a gente destruiu 743 E Inprotection Alguma coisa assim Ah, coisinha básica Ganhamos aí Quase meio milhão De dinheirinho aqui Uma grande farm de dinheiro E parruda Bom, vamos apresentar aqui Toda a família aqui dos match Temos aqui o papai Temos aqui O filhinho O caçula Não, esse aqui não é o caçula Esse daqui já é o filho mais velho E esse daqui é o caçula Olha só Olha só, o caçula Ele é Maiden Japão Tem aqui Capacetinho E a mamãe Que é um avião E basicamente isso Vamos tentar entrar em outra batalha Te amo Te amo, mano O que foi, mano? Ela tá olhando pra mim Com uma cara muito tenso Então, quando entrar na batalha Eu volto E aí, pessoal Voltei E beleza Acabamos de entrar aqui Numa batalha Vamos lá Vamos analisar aqui A galera Tá, esse Walker Alguma coisa É um mega boss Vamos tentar tretar com ele Nossa, que bonita essa nave Ficou bonito, hein? Vou amar pra cacete Mas é bonito Está aqui Tá, tem Posso ganhar uma Misturei mais um Vamos Um inimigo morto De vantagem Dois inimigos mortos De vantagem Eles tinham muito aéreo Tá, encontramos o mega boss dele Posso ganhar um generar E voltar pro combate Beleza 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 Peguei, já era Vai morrer Já era, mais um vai ser GG Estamos parrudos novamente Bosta ali Bosta Já era Estou dando abraço nas pedras Já era E bom pessoal Foi esse o teste aqui Do nosso Mega Boss Nosso Mega Boss aqui Like a Mega Zord Vamos ver aqui o quanto de dinheiro a gente ganhou Ele tá bem bonitão mesmo Sugiro que a gente possa colocar nele Mais arma ou mais escudo Parece que Pra mim pelo menos Os únicos escudos que estão valendo mesmo É os de Tier Boss São esses daqui E esses daqui Porque Eles Realmente Eles protegem mais que o bloco Em quesito Armor Mas me falaram aí Que o escudo Ele também absorve a energia Do disparo Então Ele não serve só Pra Proteger mais que o bloco Apesar que De Tier 10 O escudo Aguenta o mesmo tanto que o bloco Então Às vezes nem compensa tanto Mas Até que ele tá resistindo bem aí Nosso match aí Teve É Teve uns bons combates Conseguiu sair vitorioso de todos Até agora Não sei porque Mas eu acho que Depois que coloquei essas armas em cima Ele ficou muito mais parrudo Ele tem arma em cima e arma em baixo Na mão No braço dele Que parece um canhão Nos lança-mísseis aqui Ele tem mais duas armas Tem um escudo Tem escudo de Tier Boss Aqui no peito E essas entradas de ar estilosos Que isso Sabe mesmo que é um estilo E E Bom Ele é mais uma pixel art parruda Mas Mas Tá indo Tá indo nos combates Tá ganhando É isso que tá valendo Quer dizer alguma coisa amor? Em relação ao match Não Não? Não Ele vai namorar Você vai namorar com o match É What? Troquei você Como assim vai me trocar por um match Ele é mais forte Mas é o que eu fiz Ele é nosso filho Você não pode fazer isso Não Você vai conseguir Não? Poxa vida Então é isso pessoal Eu te amo O que? E eu? Vai me trocar por um match Aham Caralho Já troquei o match Poxa vida Ela sabe como que é a vida A gente dá o maior carinho Pra criança dessa Vai trocar a gente Por um monte de bloco Então é isso É um monte de bloco É um monte mesmo Gastei mais de 2 milhões aqui em bloco Não é um monte de bloco É um montão É um monte de bloco É uma caralhada de bloco Miau Miau Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo Dê um like Dê um favorito Quem riu pra caramba Com esse final aqui Coloque aí nos comentários Então É isso Olha quem falou Olha quem vazou E fui Quer se despedir? Tchau Então é isso e fui